E eu vou renovar a mente deles e o coração e vou trazê-los de volta de novo. Eu vou trazê-los de volta ao princípio, ao começo. Neste momento você irá ouvir mais um vídeo com relatos verídicos sobre acontecimentos sobrenaturais no meio dos primeiros crentes pentecostais do Brasil. E a fonte de onde extraímos estes relatos, os quais vamos relatar, é do diário do pioneiro Gunnar Wiggren, que foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Pois bem, vamos lá começar os relatos. Da correspondência do irmão Wiggren de 1930, numa carta datada de 14 de fevereiro, lemos Os católicos fazem propaganda de todas as maneiras. No corcovado, levantaram uma enorme estátua, que chamaram de Cristo Redentor, que custou muitos milhões. Mas, nas ruas e praças da cidade, podemos nós testificar de graça o Evangelho de Jesus, Para multidões, que com o maior respeito e interesse, escutam a palavra de Deus. E os jovens, um após o outro, levantam a mão e pedem que oremos por eles. Tudo isso é mais que glorioso. A maioria dos alvos, durante os nossos cultos, é compostas de jovens, e isto é muito promissor. É glorioso ver como os moços são mais abertos para o Evangelho, enquanto as moças são mais fechadas. A vaidade deve ser um laço muito terrível para as moças, infelizmente, lamentavelmente. Mas ainda há chances e oportunidade para que vocês se arrependam de seus pecados e voltem ao primeiro amor. Nas páginas 188 e 189, Wíngren escreveu. No outro lugar, chamado Macaé, aconteceram coisas muito interessantes. Um irmão foi para lá, e testificou de Jesus a seus parentes. Na primeira vez, foram 11 pessoas que creram no Evangelho. Esse irmão teve a oportunidade de quebrar nada menos que 70 imagens de santos de idolatria. E ficou depois conhecido como o quebrador de imagens. Oh glória! Uma vez, ele entrou numa casa para testificar de Jesus. Mas quando os moradores da casa souberam de quem se tratava, foi imediatamente lançado na rua. Do lado de fora da casa, reuniram-se várias pessoas que o ameaçavam de toda maneira. E ele subiu então na sua canoa e seguiu sua viagem pelo rio. Mas, de repente, ele foi apedrejado e quase se afogou no rio. Mas, o Senhor Jesus o salvou. E pela terceira vez, esse irmão voltou ao mesmo lugar para realizar um batismo. O povo ali tinha ficado com muito medo dele, pois criam que só vinha para quebrar os santos nas casas. E para evitar isso, começaram a guardar os seus santos dentro da própria igreja católica. Uma família a juntou num caixão. Todos os seus santos enviaram o caixão para esconder na igreja. Depois disto, tanto o pai da família como o filho aceitaram a Jesus como o salvador. E não necessitaram mais dos santos de idolatria, os quais ficaram abandonados na igreja católica. Glória a Deus e louvado é o nome de Jesus Cristo. Numa casa de uma família descrentes, eles tinham tanto medo do evangelista, que quando ele chegou ali para dormir uma noite, tiraram todos os santos das paredes para salvá-los da destruição. Sim, assim era a situação daquele lugar. Aconteceu como diz a Bíblia, que se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo. É verdadeiro, glória a Deus e aleluias a Jesus. Irmãos, que venhamos voltar ao primeiro amor, valorizando a obra pioneira dos missionários suecos. Que venhamos valorizar o local em que Jesus nos colocou para cultuar a Deus. Que venhamos preservar as velhas construções na simplicidade, no modo que ela foi construída. Que venhamos valorizar o modo e comportamento de vestes cristãs que nós herdamos dos nossos antigos. Que vocês, mulheres, voltem ao primeiro amor, voltem a deixarem suas saias compridas, com pelo menos um palmo abaixo do joelho. Voltem a deixarem seus cabelos compridos. Deixem de usar brinco, deixem de usar calça. Voltem ao primeiro amor, pois a Assembleia de Deus antiga era assim. Era santa, zelosa, especial e de boas obras. Não era convertida só por fora, não. Tinha cabelo comprido, tinha saia comprida, mas tinha doutrina de salvação. Tinha Jesus, tinha vida eterna para anunciar aos pecadores. Não é à toa que ela se tornou uma das maiores igrejas pentecostais deste Brasil. Então que voltemos ao primeiro amor. Que venhamos valorizar os bancos de madeira que estão dentro das igrejas. Que não venhamos trocar por bancos de plásticos e nem por bancos de cinema. Que não venhamos tirar as portas de madeira e colocar portas de vitrine. Vamos parar com isso. As igrejas tinham janelas em todos os lugares da igreja. Então o vento de Deus soprava. E assim os irmãos estavam ali refrigerados pelo vento do Espírito Santo. Não há necessidade de ar-condicionado, de ventilador. Muitas pessoas hoje em dia tem gripe, tem penamonia, tem doenças respiratórias, tem asmas. E ao se assentar na igreja, quando o ventilador é ligado, ataca a gripe dessas pessoas. As pessoas vão para a igreja sã e voltam doentes. Então venhamos vigiar, venhamos orar mais, para que Jesus venha nos devolver o dom de cura. O dom de orar pelos enfermos. O dom de orar e Jesus batizar com o Espírito Santo. O dom de pregar enquanto pregamos na simplicidade. O poder do Espírito Santo venha cair sobre nós. Irmãos e irmãs que estão me ouvindo, mediante de tudo isto que ouvimos, o que nos resta é imitar os antigos. Pois assim está escrito na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 36 ao 38, e capítulo 13 e versículo 7, que diz Que outros experimentaram, escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados e mortos. Estes foram homens e mulheres, dos quais o mundo não era dignos. Lembrai-vos, lembrai-vos, dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Infelizmente, hoje em dia, esta doutrina só está no papel. Infelizmente, esta doutrina só se encontra lá, nas atlas, dos livros da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Pois quase nenhum pastor assembleano obedece a estas doutrinas. Mas dou graças a Deus, que Jesus tem uma promessa antiga, de fazer os membros das igrejas, Assembleia de Deus, a voltarem ao princípio. E a voltarem ao primeiro amor. E eu vou renovar a mente deles e o coração, e vou trazê-los de volta de novo. Eu vou trazê-los de volta ao princípio, ao começo. Chega de lamento, meus amados, de ficarmos reclamando. O Senhor mandou eu dizer por onde eu passar, que agora chegou o tempo da igreja. É o nosso tempo, é a nossa hora. É o nosso momento. Temos que triunfar. Temos que ocupar o nosso espaço. Temos que ocupar os nossos lugares. Tem muita gente querendo parar a nossa caminhada. Mas o Senhor disse para mim, diga, o meu povo, que agora é a hora da minha igreja. O que vai acontecer? Está lá na mão de Deus, o avivamento. Deus falou. Deus falou, vai fazer o avivamento. Que Deus na terra vai tomar as rédeas. Deus falou em profecia pela boca de um profeta de Deus, que eu acredito. E disse assim, irmãos, estão expulsando das minhas igrejas. Deus falou. Porque o meu espírito não tem liberdade. Então, se não tem liberdade, nós estamos fugindo dos princípios. Estamos sendo uma igreja tradicional. Irmãos e irmãs, e a volta da Assembleia de Deus ao primeiro amor está começando através de um pastor presidente das igrejas Assembleias de Deus do Mato Grosso, chamado pastor Sebastião Rodrigues de Souza, que reafirmou as doutrinas da resolução de Santo André do ano de 1975, para com a igreja, o qual ele é o anjo que dará conta das ovelhas ao sumo pastor Jesus Cristo. Porque senão, a igreja não teria sobrevivido com a sã doutrina. E através da resolução de Santo André, das normas proibitivas de número 2, 3, 4, 5 e 6, Foi proibido a mulher usar traje de homem e também de usar pintura nos olhos e nas unhas e outros órgãos da face e do rosto. E foi proibido as irmãs cortar os cabelos e alterar as sobrancelhas e o uso de minissaia também foi proibido. E com isto também foi proibido os homens usarem bermudas e regatas e também jogar futebol e também jogar loteira esportiva. Estas doutrinas e como muitas outras, foi muito boa para a igreja, pois assim a preservou para que a igreja continuasse a ser uma igreja noiva, sem ruga, sem mancha, imaculada e zelosa, especial e de boas obras para ir morar no Santo Céu com o Santo Jesus Cristo. E hoje, realmente, há necessidade de se ensinar as mulheres assembleianas a voltarem a se vestir com pudor, como as antigas irmãs se vestiam com pudor, para que as jovens crentes venham também se ataviar e se vestir com pudor, sem mostrar sensualidade e lascivia do corpo. E vocês podem ter certeza, vocês mulheres, que Jesus vai colocar tudo na balança, vai colocar as irmãs antigas que não cortavam cabelo, que não usavam saia curta, que não usavam maquiagem, não se pintavam. É injusto isto. Na hora da salvação, vocês pensam que vocês vão estar juntos. Não vai estar, não adianta falar que vocês estão salvas, estando contrária à doutrina da igreja. A doutrina não mudou. Quem mudou foi os líderes, que abaixou o cajado, deixaram de pregar a sã doutrina. Mas a doutrina é a mesma, viu irmãs? Se cuidem, voltem ao primeiro amor. Então eu peço encarecidamente, se você quer ir para o céu, não saia da igreja assembleia de Deus, ainda que lá se tornou numa igreja fria e morta. Saiba que lá ainda tem os remanescentes, e você pode se ajuntar a eles, orando para que Jesus traga de volta o verdadeiro avivamento dos tempos de 1911 a 1932. E você também precisa saber de uma coisa, Jesus nas sete cartas que ele mandou o João escrever às sete igrejas, lá da Ásia Menor, descrita no capítulo 2 e 3 do Apocalipse. Em nenhuma destas cartas, Jesus mandou os crentes saírem das suas igrejas, ainda que cinco destas sete igrejas estavam sem o primeiro amor, estavam fria e morta, e também estavam ali com os falsos profetas, e as falsas profetisas, e mulheres de Isabéis. Mas Jesus sabia que aquelas igrejas eram igrejas verdadeiras, e que dentro delas havia esperança para o arrependimento. Foi por isto que Jesus apenas falou para estas igrejas, se arrependam, e voltem ao primeiro amor, e voltem a praticar as primeiras obras, senão brevemente ativirei e te tirarei o vosso castiçal, se não se arrependerem. Glória a Deus! E agora, irmãos, o que mais vejo aqui pela internet é muitos mentirosos que estão ensinando as pessoas, os jovens, a saírem das igrejas, Assembleias de Deus, e ficarem em casa, cultuando a Deus em casa, pelo computador. Irmãos, não façam isso. Não façam isso, porque isto é uma armadilha de satanás. Se você deixar a igreja pensando que você vai conseguir ser um crente em casa, você está enganado. Tome cuidado, isso é um golpe que o inimigo vai te dar e vai te enfraquecer, e vai te laçar, e você vai voltar para o mundo, e vai acabar perdendo sua salvação. Irmãos, isto é um aviso que eu estou te dando, estes falsos profetas vão fazer vocês blasfemarem contra o Espírito Santo. Cuidado, saia deles o quanto antes, para depois vocês não dizerem que ninguém lhes avisou. Eu, presbítero, Fernando Santos, lavo minhas mãos, e aviso, e o aviso foi dado. É só para vocês terem uma confirmação que estou falando a verdade, é só vocês verem os vídeos que temos feito aqui no canal, falando como é que era o batismo com o Espírito Santo antigamente, há mais de 100 anos atrás. Naquele tempo, se havia salvação e cura divina e batismo com o Espírito Santo nos cultos. E vocês podem ver que estes cultos aos anjos que alguns estão realizando aí pela internet, não tem o verdadeiro mover de Deus que traz a alegria do Espírito Santo de Deus. No semblante dos crentes, não. O que tem neste culto é somente amedrontamento e pessoas pasmadas pelas manifestações de demônios que falam nos cultos e de adorações aos anjos. Assim, Gunnar Wiggren escreveu no seu diário, certa noite, durante um culto, apareceu um homem demoniado. depois se sentou e começou a falar alto, então eu repreendi o Espírito do mal em nome de Jesus, dizendo-lhe, cala-te, cala-te, aqui só falamos de Jesus, cala-te. E o homem se calou e Deus nos deu uma gloriosa vitória. irmãos, reparem que os antigos pastores pentecostais não conversavam com demônios, não, não, e nem ficava apelidando demônios com nomes usados em terreiros. O bicho é demônio e tem que ser expulso como demônio e espíritos imundos e não tem que ser expulso com nomes como Zezinho e Mariazinha. Infelizmente, muitos crentes nestes últimos dias têm dado ouvido a doutrinas de demônios e dizem o demônio não mente. Quando nós falamos em nome de Jesus demônio o seu nome, acham que o demônio vai falar a verdade só porque falou para Jesus. Mas Jesus é Jesus. O demônio pode te enganar e você pode ser enganado e formando na sua igreja um culto de demônios onde quem aparece para receber o culto é os demônios é anjo caído. Cuidado! Os crentes antigos não blasfemavam contra o Espírito Santo não mas também não dava brecha para o demônio não. O demônio não fala no culto é expulsar ele e pronto acabou. Amém irmãos? No dia 1º de abril de 1930 Vingrem deu um conselho a todos os pentecostais brasileiros que não mudassem os costumes antigos mantendo a mesma forma de culto dentro da igreja e que mantivessem a mesma forma de evangelismo fora da igreja nas praças e nas ruas e dentro de ônibus e dentro de trem para que Jesus continuasse a salvar as almas através do convencimento do Espírito Santo e este conselho está na página 195 você que é um crente pentecostal assembleano ouça atentamente a este conselho e guarde nas tábuas do seu coração para que a chama pentecostal continue a arder em seu coração e assim vingrem disse Deus é testemunha de que o meu único desejo é que o Espírito Santo possa ter o seu próprio caminho neste país chamado Brasil e que esta gloriosa obra divina possa continuar da mesma forma que começou juntamente com o Espírito Santo governando a igreja sem interferência de homens e não e não posso deixar de apresentar a minha convicção de que o Senhor Jesus chamou e ainda está chamando homens e mulheres para o serviço da propagação do Evangelho para ganhar almas e testificar do seu amor é que todos nós juntos no céu venhamos nos alegrar um dia oh glória a Deus pelas almas que ganhamos para Jesus durante as nossas vidas neste mundo e amém glória a Deus oh maravilha oh glória ao Senhor Jesus foi assim irmãos que o missionário Gunnar Winkgren colocou o fundamento desta grande obra de Deus no Brasil obra que não tem similar na história da igreja contemporânea e hoje tudo o que vemos é os alicerces desta primeira obra pentecostal no Brasil sendo destruídas com o liberalismo e as vaidades e o ecominismo é isto mesmo foi com preço de sangue que a igreja Assembleia de Deus foi edificada no Brasil e não é justo o que muitos estão fazendo com a igreja vocês podem aguardar que Jesus vai colocar tudo isto na balança ouviu de um lado estará os assembleanos antigos que foram perseguidos torturados e mortos e do outro lado os assembleanos modernos que vivem na ostentação e na vaidade e no seu egoísmo na sua prepotência na sua intelectualidade na sua intelectualidade pode aguardar que o dia do juízo vai chegar sobre vocês vocês estão destruindo as faixadas triangulares das igrejas de Deus estão abreviando o nome da igreja Assembleia de Deus em AD AD estão transformando as faixadas das igrejas igual a faixadas de grandes shoppings cheias de vitrines luxuosas os pastores antigos de cem anos atrás jamais eles abreviariam o nome de Deus porque eles tinham reverência a Deus e a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz vocês podem ver qualquer construção antiga e qualquer patrimônio antigo os governantes eles tombam como patrimônio histórico e ali fica proibido qualquer tipo de destruição e reforma naquela construção antiga e ali eles não mexem em nenhuma porta ou janela e ali eles apenas mantêm um lugar limpo para que novas gerações conheçam a história daquele lugar infelizmente muitas igrejas assembleias de Deus perderam suas raízes e suas histórias mudaram tudo desde o modo de se vestir ao modo de construir uma igreja mas se depender de nós aqui deste canal iremos contar todas as histórias que chegaram ao nosso conhecimento sobre a igreja assembleia de Deus primitiva que está extinta está acabada por causa da ambição mas quem sabe através deste canal através desses vídeos muitos podem voltar ao primeiro amor enquanto há tempo aí quem sabe você poderá ser tirado da balança dos crentes modernos que estão apostatando da fé e ser colocado agora na balança dos primitivos irmãos antigos dos crentes perseguidos que foram torturados e mortos mas guardaram a fé guardaram a palavra de Deus guardaram a sã doutrina de Jesus Cristo e dos apóstolos irmãos e irmãs peço a todos que deem um like no vídeo e que compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais fazendo com que este vídeo chegue aos crentes assembleanos para que eles conheçam como é que era a verdadeira igreja assembleia de Deus de antigamente a fim de que muitos crentes assembleanos recebam a identidade de crente assembleanos sem precisarem imitar a outras igrejas e assim muitos voltem ao primeiro amor e aqui finalizamos mais um vídeo do canal de Youtube Assembleia de Deus Simples 1911 na sã doutrina irmãos e irmãs só vou deixar aqui uns avisos antes de finalizar e aqueles sete vídeos que prometemos postar sobre a sã doutrina e os 19 vídeos falando sobre a escatologia a volta de Jesus e os mais de 100 vídeos falando sobre a doutrina do corpo alma e espírito e os vídeos falando sobre receitas e heresias iremos em breve postar um por um isto se Jesus nos permite e todas as semanas iremos postar foto da igreja antiga na comunidade deste canal do Youtube juntamente com anúncios das futuras postagens em vídeos e você que ouviu a série de vídeos sobre o diário de Gunnar Wiggren e se comoveu e foi totalmente edificado com as histórias verídicas da igreja de antigamente então se prepare para ser mais ainda edificado com as histórias contidas no diário de Daniel Berg o enviado por Deus vai ter uma parte do diário de Daniel Berg que iremos narrar em que Daniel Berg estando caminhando na obra missionária pela floresta amazônica quando de repente ele se deparou com uma cobra anaconda gigante que ficou em pé pronta para atacá-lo e neste vídeo você vai ter que ouvir o que aconteceu com a cobra e o que aconteceu com Daniel Berg não perca e peço novamente a todos que deem um like no vídeo e que compartilhe o link deste vídeo nas suas redes sociais fazendo com que este vídeo chegue aos pastores assembleanos para que eles conheçam como é que era o verdadeiro mover de Deus dentro das igrejas assembleias de Deus antigas e verdadeiras a fim de que estes pastores e muitos crentes voltem ao primeiro amor e assim meus irmãos termos eu me despeço de vocês com a benção referida em 2 Coríntios capítulo 13 versículo 13 que diz a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês e Maranata agora venha Senhor Jesus Amém